Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela vejo o corcovado, o redentor e lindo Quero a vida sempre assim com você Perto de mim até o apagar da fé A chama e eu que era triste e descrente Desse mundo ao encontrar você Eu conheci qualquer felicidade Um beijo 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 Um beijo